Olá, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada pela presença. Eu sou a Alice e hoje a gente vai falar de reação de personagem. Então, eu vou abordar principalmente a parte da escrita e da concepção do que é um personagem. E vou abordando vídeos como história invadida, videogames, séries. Então, vamos ver se pode. Você pode passar por mim? Então, eu trabalho com concept art, em especial criação de personagens. Tanto para a área de quadrículos, quanto videogames, publicitoriais. Eu sou originalmente formada na Univale, no curso de design de jogos e entretenimento digital. Então, videogames, apesar de ser a minha paixão inicial, é o assunto de quadrinhos e de outras publicações. E eu fiz uma empresa chamada Rebel Mound, onde eu terceirizo arte. E aí faço uma ilustração para qualquer coisa, coisas muito variadas. Sei lá, de quadrinhos e mascotes, até direção de arte para jogos, farmacêutico. A gente faz o que paga as coisas. E eu tenho essas duas publicações, que é um artbook de colorir chamado Radioactive, que é diferente dos outros artbooks onde você tem que trabalhar em plantas e jardins, você tem criaturas radioativas. E também o meu quadrinho, que se chama Guerra Homem, ou Presságio, é um quadrinho de terror e ação baseado em vampiros, todos homens que não viram. e uma temática mais de terror. E esse é o meu contato, o meu site. Fica à vontade, se em qualquer momento vocês quiserem, eu mando um oi, me dá um e-mail. Depois, ali no final da palestra, eu vou deixar também os contatos. Então, nem que seja só para dar um oi. Se tiverem alguma dúvida de alguma coisa, também. Eu adoro agradecer os outros, me lembrar os outros. Então, mandem lá que eu juro que não vou roubar ele de ninguém. A gente tem 45 minutos, eu vou tentar deixar um tempo também, para dar umas perguntas. Então, eu vou tentar usar minhas habilidades. Primeiramente, eu vou falar rápido, mas espero que vocês entendam. Então, concepção de personagem. Você vai fazer uma obra... A obra é tão boa quanto o seu personagem e as suas histórias. Geralmente, uma obra com uma história muito rasa, com personagens muito bons, ela talvez possa funcionar. E o contrário também, com personagens rasos, uma história muito boa. Mas, eu acho importante, você tem personagens que as pessoas vão se identificar. Seja identificado, tipo, o roteiro que sou esse personagem. Ou identificado, tipo, eu gosto muito, eu me sinto bem representado por isso. Eu acho que a ação que esse personagem fez me toca de alguma maneira. Um bom personagem vai ter visual, ações e as decisões críveis com o universo que ele é colocado. Então, o que quer dizer? Eu publico algo e a minha obra. Se eu for ter uma obra infantil, eu certamente vou fazer personagens com uma publicidade, um visual e com ações que vão ser diferentes, caso eu queira fazer uma série de drama. que vai ser para duplos, pra todo mundo chorar, triste e tal. E a primeira coisa que eu queria falar a respeito é sobre contextos. Quando a gente tem um contexto, é que eu gosto muito de botar esse jogo, falando desse jogo, chamado The Last of Us, que é maravilhoso e joga. Você tem contextos em que os personagens vão ou não fazer coerência com aquele contexto. Então, no caso do Last of Us, é um jogo onde houve um período, é praticamente um jogo pós-apocalíntico, que teve um surdo, como se fossem coisas de um bicho, só que são infectados através de protocolos e... É uma doença que atingiu a maioria da população, temos poucos sobreviventes. Então, a perspectiva de vida daquele sobrevivente não é muito boa. É um jogo adulto, adulto no sentido de que... Não é que, ah, vai ter você valor... Não, as dinâmicas do jogo em si, a história e as relações entre os personagens vão ser muito mais ligados a ideias que nós, adultos, talvez tenhamos na cabeça. Então, por exemplo, o que é o amor de pai e filha? E eu não tenho filhos e eu talvez não vá saber de como bem. Mas, ah, o que é o amor de um marido e mulher, um marido e parentes lá dentro? Algumas ideias nós não entendemos com a analogidade. Então, se você vai fazer uma obra infantil, você talvez tenha isso por uma coisa que as crianças se identifiquem. Ou talvez a criança se identifique por, sei lá, como é chato tomar banho todos os dias. Isso pode ser um grande drama na vida da criança. Ou até, eu tive uma nota ruim na prova e meus pais vão ficar loucos. Enfim, o personagem vai ter que ter uma coerência com o mundo dele. Você não vai fazer um personagem infantil que, geralmente, nasceu um público alto, louco para crianças. Onde ele vai sair xingando, falando palavrões e dizendo como é problemático a relação de poder social que você tem com uma pessoa que nasceu na periferia. Enfim, tem algumas complexidades que, talvez, a idade vai variar e o personagem também. A gente vai falar bastante sobre contexto. Então, eu acho legal utilizar que as coisas têm que ser lógicas. A gente pode ter um mundo completamente do avesso. Um mundo em que a gravidade é diferente. Mas, uma vez que você tenha regras do seu mundo e do seu público alto, para quem eu quero falar esse mundo, é importante manter o contexto, manter a coerência dos personagens. E não quer dizer que todos os personagens estão iguais. Estão erros. O que meu personagem vai fazer para conseguir o que ele quer? Então, o exemplo que eu gosto de dar é, praticamente é, se eu quero alguma coisa, são boas horas na madrugada, eu quero muito comprar uma cadeira, preciso que seja uma cadeira de madeira. Eu preciso. Eu tenho essa necessidade. Como eu vou agir com relação a isso? Eu preciso de uma cadeira assim, sabe? Tem uma pessoa que vai poder bater na porta dos vizinhos, encher o saco de todos os vizinhos para pegar aquela cadeira. Vão ter pessoas que vão ficar agoniadas até às seis da manhã, que vai abrir a primeira loja de cadeiras. Vão ter outras pessoas que não vão brigar tanto para a cadeira. E você pode fazer perguntas mais profundas, como por exemplo... Como por exemplo, qual é o premiado do meu personagem quanto a matar alguém? Qual é o passo que ele vai dar? O que faria o seu personagem matar alguém? O que faria cada um de nós matar alguém? Geralmente, desde uma defesa, numa situação que você não tem saída. A gente espera, né? E o que o seu personagem faria para matar alguém? O rapaz aqui da direita de vocês, mataria para conseguir uma informação para alguém importante para ele? A garotinha, talvez, mataria só para proteger alguém que ela não é muito ou para se proteger. Então, é... Essa é uma pergunta que você não vai perguntar necessariamente se o garotinho do seu show infantil vai matar alguém, mas contextualizar quais são os limites do seu personagem. O garotinho do show que está super chateado de uma nota baixa, será que ele vai falsificar a assinatura do pai e da mãe? Dizendo que, ah, eu reconheço o meu filho ao que botou, fez uma nota baixa. Então, você botar os limites do seu personagem vai falar muito sobre quem ele é. E quando ele passa aqueles limites, você tem que saber que, ok, houve uma mudança nesse personagem aqui. Que nem a gente muda, né? Várias coisas mudam. Nossas ouvintas são muito boas, que mudam a gente de um jeito, e algumas muito ruins mudam a gente de outro. Mas, o personagem, a gente quer deixar eles tridimensionais. Que ele seja só, ah, eu preciso de um vilão e ele vai ser mal porque ele é ruim. Eu acho um pouco sem graça. Você quer personagens que são vilões, né? Lá, Game of Thrones, você ama os vilões, ama ou odia eles, eles têm suas motivações. Você vai ter personagens que são heróicos, mas não é porque eles nasceram bons e tem o coração todo alegre e que é bem posicionado. Mas, às vezes, é uma motivação mais específica. E é legal a gente pensar no que é o contexto, o que vai fazer eles terem esse status de heroísmo, porque ele quer ser um herói, porque essa ação, que teoricamente é vilanizada, está acontecendo. E o que o personagem quer e por que também é uma pergunta legal. O que que ele quer não precisa ser necessariamente algo imediato. Você fala, sei lá, um personagem quer tirar notas boas. Talvez o que o garotinho do chão do patinho realmente queira é, eu quero deixar meus pais orgulhosos porque eu sou só pronta, eu só faço pra final. E por que ele quer? Ah, eu quero deixar meus pais orgulhosos porque eu vejo todos os dias que eles estão brigando por causa da minha educação. Enfim, você pode botar coisas mais profetas quanto o que o personagem quer e a razão que ele quer. Pode ser que o personagem quer ganhar um torneio de luta, parece bem genérico, mas ele quer ganhar um torneio de luta porque o dinheiro desse torneio ele vai poder reconstruir o hospital da cidade que foi destruído, sei lá, o ser extraterrestre de outra dimensão verde que absorve todos. Podemos botar contexto do que as pessoas querem? E qual o passado do personagem? Nós e os personagens, consequentemente, a gente tem um passado. A gente é construído. Muito mais naturalmente do que biologicamente. Há quem discorde, mas a gente é as nossas experiências. E a maneira que essas experiências vão refletir quem você é, você também tem que passar por um personagem. Então, um personagem que sofreu muitos traumas e que é mais introvertido, você vai representar ele de um jeito diferente e, às vezes, pode ter a ver com o passado dele. Se você quiser, por exemplo, fazer um personagem introvertido, que o personagem é mais quieto, talvez na hora de representar você possa até botar ele como um doce, com as pernas mais próximas, com um olhar um pouco mais distante, que não quer fazer contato visual com ninguém. Você está dizendo alguma coisa sobre aquele personagem? É a famosa cicatriz na cara. O que essa cicatriz na cara vai falar sobre o passado do personagem? O que eu posso acrescentar na história? O que eu posso deixar mais legal e mais tridimensional o personagem com essa cicatriz na cara? Podem sentar o que é a vontade, em casa de vocês. Então, mensagem. Eu acho que a coisa mais fundamental de histórias, de tramas, vai ser como você vai passar uma mensagem. A sua obra, independente do seu quadrinho, do game, uma série, às vezes até algo menor. Quando você fala, ah, é o mascote, eu quero fazer o mascote da minha empresa, qual vai ser a mensagem que você quer passar? A pessoa tem que olhar, tem que bater o olho e pensar naquela mensagem. Então, o que eu quero dizer com a mensagem é qual é a função desse personagem? Não só o arquétipo, se ele é um protagonista ou protagonista. Ah, esse personagem foi construído pra mostrar que até as pessoas normais podem se incomper quando elas têm um pouco de poder, se elas se sentem fracassadas na vida inteira, por exemplo. Breaking Bad é uma visão ótima. Vou tentar uma live boiler, porque quem não assistiu deve assistir, é uma experiência maravilhosa. Você vê personagens invertendo as suas facetas. Você vê um personagem que é novato, que é ingênuo e que ele quer fazer algo mal para o bem da família dele. O objetivo dele é dinheiro, porque ele sabe que ele vai morrer em breve e ele quer deixar dinheiro para a família dele, para que os filhos possam se cuidar bem, que eles possam fazer uma mergacidade. E, do outro lado, você tem um cara que é um traficante e que ele só quer curtir a vida. E, em certo momento, você meio que troca para quem acaba se tornando ingênuo e quem acaba se sofrendo com as coisas e quem acaba se tornando a pessoa que está por cima das coisas. E tem muitas séries que fazem isso muito bem, em muitos jogos também. O próprio Last of Us, você acaba interpretando quem é um personagem independente de quem. E acho um louco. Precimente uma boa experiência de criação de personagens, porque todos os personagens são perfeitos e muito correntes. Todas as ações deles... Você sabe que o personagem só fez isso porque aquilo lá atrás aconteceu. Então, fica a dica aí. O que eu quero passar com esse personagem? A minha mensagem é o quê? É uma pessoa que vai virar... É uma pessoa que vai mostrar que, na verdade, você vai tentar conseguir as coisas e, no final, não vai dar certo. O objetivo do meu personagem é ensinar as crianças que estudar é importante. O objetivo do meu mascote é mostrar que a minha empresa é usada, ela é provadora. Então, a sua mensagem vai ser a coisa mais importante e vai ser o pilar de tudo que você fizer. Então, uma vez pensando na mensagem, você vai ter que saber para quem você vai falar. Só que a gente já mencionou um pouco. O público-alvo vai fazer uma grande diferença na sua obra, porque, claro, dependendo de qual for o seu público, quem vai ouvir, você vai fazer algo com um foco mais específico. E qual a melhor forma de representar a sua mensagem? Então, você vê um cara andando de cueca no deserto, se dando uma arma tremendo, com um bigode babalão feita, você passa uma imagem de ingenuidade, de certa forma. Então, estou mostrando aqui. Esse cara, sei lá, ele parece que não sabe bem o que está fazendo. Então, a mensagem foi passada. Ele é um cara ingênuo ali. No futuro, quando ele está com o babalão, com o cabelo arrumado, com o bigode, com o chapéu, não sei o quê, você vê o próprio semblante sério, você vai mencionar uma mensagem. E esse cara sabe o que está fazendo. Então, é a mensagem. Isso fica visual. Mesmo no caso de um ator, criar um personagem e criar um visual dele também. Ah, deixa ele cabelo normalzinho, carinha de robô, agora não. Agora ele desca a cabeça, deixa um cabanhaque, ele olha sério, ele usa roupas pretas, azul de chapéu. Ele mesmo, o meta-personagem, um personagem que entra dentro do personagem. E a função da história se dá a respeito de arquétipos, né? Então, nós temos, vou falar um pouco mais de nomes seguintes. Nós temos o protagonista, o antagonista. Nós temos outras, entre os vários facetas, outros vários personagens que também servem de suporte. Se você for fazer uma história, essas pessoas são um personagem mais forte. E essa função, você pode, por exemplo, deixar que o seu protagonista seja um vilão. Tem aquele filme lá do meu malvado favorito, por exemplo. O personagem principal é o vilão. Mas ele é o herói, ele é o protagonista. Então, não quer dizer necessariamente que você vai fazer um vilão ou um herói. A função narrativa dele, esse cara aqui, é quem vai levar o plot, quem vai levar toda a história das cortes. Então, esse é o protagonista. E de que maneira esse personagem vai mudar o âmbito da obra? Na maioria dos filmes, até que a gente vê, mesmo filmes sendo menores, né? Se eu olho ver, sei lá. Muito menos do que nas tantas horas que a gente vai conversar vendo uma série ou jogando um jogo. Às vezes até lendo um quadrinho, né? Uma série de quadrinhos. A gente muda conforme a gente vai realizando, conforme a gente vai tendo uma experiência, conforme a gente vai conhecendo novas pessoas. A gente vê muito isso em filme, tipo, aquele tipo de filme de romance. Ah, o cara não queria nada, queria só encher a cara, aí ele conhece aquela menina, outros lá conhecem aquele cara, aí ele se apaixona, aí ele muda. E aí, de repente, ele diz, ah, eu quero minha vida de volta porque eu preciso amar. A história é mega clichê, mas o seu personagem mudou. Eu acho legal, se você tiver, se o objetivo for alguma complexidade, você torna o personagem mais tridimensional. ou não fica mais profundo, se ele mudar com as coisas de eventos. Geralmente, do começo até o final de uma obra, você certamente vai ter vários eventos. Você vai inserir problemas, que são coisas fundamentais para a narrativa, de ser o que ela está fazendo, e esses problemas vão mudar o personagem. Então, como ele vai mudar? Será que ele vai se tornar uma pessoa melhor? Ou ele vai se tornar uma pessoa pior? Ou ele vai mudar os parâmetros? Ou o limite dele de, eu só vou matar em autodefesa? Ah, eu precisei matar, porque a pessoa ia me matar, não sei o quê. Ah, tipo e tal, ela tinha uma informação importante. Ah, pensava que esse aqui fosse o melhor. E daqui a pouco você vê que a barreira dele, o limiar dele, vai mudando. Então, esse limiar vai deixar a pessoa melhor ou pior? Como isso vai mudar a vida dele? Como isso vai mudar os outros personagens? Que estão, também, agindo junto com ele, né? E, né, o que faria matar alguém é sempre uma pergunta boa. Então, falar brevemente de arquétipos, né? Tem um cara chamado Yu, ele falava muito sobre arquétipos e o homem e seus símbolos, no sentido de, o que que significa aquilo, além do visual, né? Qual que é o significado semiótico na parada? Então, você vê uma cadeira. A gente, na cultura atual, associa a cadeira com algo perigoso, um oco, sei lá. Então, o que que é aquele símbolo? O que que é isso? E ele trabalhava com alguns estereótipos. E, depois, tem um cara bem bacana chamado Professor Campbell, que fez toda uma teoria em cima e trabalhou um tal do Monomito, fez um livro chamado O Herói das Mil Faces, que aborda uma estrutura narrativa chamada Jornada do Herói. Eu não vou escrever muito sobre a Jornada do Herói, porque essa é uma estrutura narrativa. Mas, estrutura da Jornada do Herói é uma ideia de que a humanidade, quando a gente vai contar histórias, a gente gosta de ter um certo padrão de coisas. e, geralmente, divide em três tempos. Temos o ato 1, o ato 2 e o ato 3. Entre cada um desses atos, nós temos problemas e o seu personagem vai começar, vai ter o chamado para a aventura. Então, eu vou dar uns três adentos lá. Temos o Luke Skywalker na sua fazenda, feliz. Temos o Frodo Beggs lá, o Mando. Temos, sei lá, o Harry Potter na casinha infeliz dele. Aí, chega um mensageiro, um mago, uma carta, um mentor antigo, ou o próprio mensageiro pode ser seus filhos morreram queimados por causa do bicho novo. do deserto. E aí, o herói tem que partir para uma menina. Aí, começa o ato e, ah, estou saindo do meu lugar comum. Estou saindo da minha casa. Meu sultuário, minha casa, aquele lugar seguro. Estou saindo daquilo. Olha só, que coisa significada. E aí, vai conhecer pessoas novas, vai ver ambientes novos. Vai passar por vários problemas. E vai ter um problema que vai ser um pouco mais complexo. Talvez uma estrela da morte. Talvez... Talvez um... Um mentor que... Peça para... Para dragões não passarem numa ponte. Enfim, você vai ter problemas. E aí, você vai ter o átomo. Praticamente, é. Chamada da aventura. Olha, quantas pessoas legais. Nossa, eu conheci coisas assim. Então, temos um problema. Caramba. Caramba, caí. Nossa. Paralha. 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 Juntamos. Ah, a sociedade do anel. A gente vai entender. A gente vai. Vai ter tudo ótimo. Você inventa o filme dois. Tem o álbum. Ah, meu Deus. Vamos para o primeiro. Gostamos de ondas, né? A estrutura dos três atos, geralmente, é. Você vai ter dois grandes problemas. O segundo problema. Que é quando você termina o segundo, caro do seruado. Vai ser um problema de ou quase morte do protagonista, ou uma perda de mão e descoberta do seu inimigo, na verdade, é do seu pai. Você tem aquele problema até quando você olha num filme, numa obra, num filme de videogame, e pensa tipo, como que eu vou sair daqui? Como que esse cara, esse herói, essa heroína... E agora? Acabou? Nossa, Darth Vader é o pai dele. Não tem meu braço ali. Vai se jogar no meio do nada. Acabou. Como esse cara vai viver? E aí, ele se reere das sombras para o terceiro ato. Resolve o problema. Reata as suas dificuldades. Vence Darth Vader. Darth Vader fica bozinho por último segundo. E é isso aí. Enfim, temos os rebeldes. Até hoje os altos sérios, que aí pegou os altos e baixos. Mas, é. Gostamos de altos e baixos. Por que eu estou falando isso? Dentro dessa estrutura, do herói das grafaces, da jornada do herói, temos arquétipos. E esses arquétipos, geralmente, são usados em muitas obras. Mesmo que não sejam obras de ação. Se vocês prestarem atenção, vocês vão começar a ver, tipo, ah, esse cara aqui é um vitor, ah, esse cara aqui não sei o quê. Mas, eu queria dar uma passada, porque é legal a gente pensar na nossa obra qual vai ser o objetivo, a função da ativa do personagem que você está criando. A gente não vai criar só o protagonista e o protagonista. Cada NPCzinho, ah, estou fazendo um jogo. Vai ter um NPC que quer vender coisas, vai abrir um casaco, é, olha lá, estranho. Você vai ter que criar esse cara, você vai ter que mostrar as falas, os maneirismos desse cara, senão vai ser só... Ah, e aí? Que água? Sim, pera, ó. Ah, legal. Ah, sem graça. Você pode criar um meio criador icônico, você pode criar, sabe, um personagem muito mais interessante, que as pessoas vão lembrar depois de anos, se você simplesmente dar uma pequena pincelada na personalidade. Talvez o vendedor que está ali vendendo água, ele seja especialmente mal criado com crianças, porque, sei lá, uma criança quebrou um vaso que era a urna das cinzas da vovó dele. E aí, toda vez que ele vê criança, ele passa um NPC criança, ele não quer ver as coisas. E aí você vai ficar curioso, e aí você descobre uma história no fundo do jogo, numa set-fest, uma criança matou um robó de novo, sei lá. Ideias idiotas, mas você vai dar um vídeo tipo, ah, é por isso que esse cara não gosta de criança, sabe? Pequenas e pinceladas, a gente não precisa de muito, sabe? Não quer dizer que todo NPC vai ter uma história, você vai fazer árvore, tem genealógica, ah, dodeiro, vou falar na segunda guerra. Não precisa, mas uma pincelada de personalidade é o suficiente. Não é muito difícil. Podem ser em travio, tem bastante cadeira, podem ficar em casa também se quiser. Ok? Todos são livres. E arquétipos. Vamos lá. Então, nós temos o herói, ou geralmente o protagonista, quer dizer, o personagem que você vai ter como quem vai fazer a jornada, quem vai ser o aventureiro. E, às vezes, não é necessariamente o herói no sentido de bonzinho, né? Então, temos o Walter Wright. O próprio Joe, do Last of Us, ele certamente não é o herói. Nós temos muitas situações de... Começa com um personagem neutro, e ele meio que acaba sendo ruim, mas você vai ter o protagonista. Então, o herói pensa como protagonista. Eu estou botando os nomes iguais dos que estão escritos no livro. Inclusive, aqui embaixo, estava meio pequenininho, não sei se estava falando, mas eu queria deixar com uma recomendação algumas leituras bem legais de livros que eu acho que são boas. Então, por exemplo, o Writer's Journey, a jornada do escritor, é uma releitura sobre o Oradas por Faces, sobre a jornada do herói. sobre a jornada do herói. Então, super recomendo. O do Christopher... Não sei se é alemão, sou alemão, pode ser. Tem um livro que chama Save the Cats, que é um livro sobre estreia para cinema, mas ele tem uns conceitos muito bons de você criar personagens, de você criar narrativas. Então, acho ele bem válido. Tem um livro que é mega famoso, que é o Story... aí é tipo história, estrutura animativa, sei lá no que... o Chad Leclerc... e é do Robert Pecky. Também é um livro bem famoso, é um livro grandão. E por último, para quem escreveu só por quadrinhos, que eu acho que foi uma leitura legal, o The Seeds Got Apes To Write In Comics, que é o que ia acontecer para escrever quadrinhos, que eles também dão uma pegada em personagem que eu acho que vale a pena olhar. e porque quadrinhos usam muito esses arquétipos. O herói, o vilão ou os vilões, né? Então, temos o... Vamos ver... Temos o mentor, que é o Gandalf, que é o Ben Canove, que você descobre depois do Obi-Wan, que é o Hagrid. Você depois... O mentor pode mudar de face, depois o mentor pode virar o Dumbledore quando vai ver o Hagrid. Você não precisa ser só o mentor. Às vezes você não vai ter bem o mentor só, mas... Quares nem todos. Enfim, geralmente é quem chama o herói para a jornada. Você vai ter aliado, geralmente aliadas. Então, vamos imaginar a Sociedade do Anel inteira. São todos aliados. São todas pessoas que estão junto com o protagonista. Geralmente com o objetivo, ou pelo menos com o objetivo de ajudar ele. Temos o emissário. O emissário costuma ser aquele que dá o pontapé inicial da história. E o emissário pode ser uma causa, pode ser um terremoto, sabe? Não precisa ser uma pessoa. Pode ser uma causa natural. Pode ser uma pessoa aleatória. Pode ser o incêndio que fez com que o personagem perdesse a casa. Temos o libicômico. Geralmente vários. Vários libicômicos. O processo todo mundo tem. Você vê esse pior é o R2. Você tem várias vezes o bom... O Harry Potter e o Harry Potter e o Star Wars. Porque são muito conhecidos nessa cultura. Enfim, é o libicômico. E claro, você não precisa ter nenhum deles, todos esses. Você não precisa ter protagonista ou protagonista. É a única coisa que você vai precisar. O protagonista pode ser o livro, por exemplo. Pode ser a natureza. Pode ser uma pedra. É o caso do Harry Potter e o Harry Potter. Ele ficou com o braço, preso uma pedra. O protagonista é a natureza. Ele se pergou por uma pedra, não sei o quê. Então é uma pessoa que chegou e encorrou ele. Não, é. Uma situação. Então você não precisa ter isso tudo. Mas é legal botar. Porque dependendo de como for, pode ser o protagonista. O James Chiep é o Vila Casada. É o Borumim. Foi como um vínculo. Ele quer roubar o real. Ele é aquele personagem que trai o rei protagonista. Muito usado também em várias mídias. O guardião geralmente é um guardião literal de algum lugar. Então, com o olho que você vê, a torre de Mordor. Por exemplo, qual é o guardião? Ele geralmente mostra... Geralmente esse guardião é do lugar perigoso. Aquele lugar perigoso do lago. Aquele guardião está lá meio para dizer. A partir desse posto aqui, ó. Então, pá. Você está entrando em pouco usado. E sombra quer dizer, na verdade, um protagonista. Seja um protagonista penal ou não. Seja uma pessoa, ou no seu plano, ou no seu plano. Ou sombra. Ou sombra. Ou a ameaça do protagonista está subendo e precisa lidar com ela. Então... É sobre explorar personagens. Falando. Quando a gente tem uma ideia do que fazer. Então, ah, quero fazer uma história. Eu tenho um... Vou precisar do protagonista. Vou precisar do protagonista. Vou precisar disso daqui. Então, quando eu vou colocar o local já para 10 de manhã. A gente absorve muito da nossa cultura. Das coisas que a gente não está assistindo. A gente é um grande avocado de referências variadas. Cada um de nós vai ter referências diferentes. Vai ter livros diferentes. Jogados de jogos diferentes. Livros diferentes. Livros diferentes. E a gente costuma absorver muito disso. Então... O que é legal de explorar? Eu vou pensar... Por exemplo... Eu tenho um personagem que vai ser um protagonista. E ele é uma pessoa muito forte. Eu... Eu, Alice. Eu geralmente... Se eu penso nisso, eu já vou pensar. É um cara. Branco, cabelo branco, meio bombadinho. Cabelinho espado. Mas... Ele precisa ser assim? Será que eu estou pensando nisso porque é algo que combina de fato com a história? Não tem a ver com o outro presente? Ou será que eu só estou reproduzindo aquilo que eu absorvo? Que é... 90% das minhas. Então... O que eu acho muito bom é... Você explorar gêneros diferentes. Etnias diferentes. Autorentes que estão diferentes de seus personagens. Você explorar defeitos, maneirismos, tipos físicos. A gente tem a maioria dos personagens... Eles são magros ou fortes. Você não vê o personagem bem super magrento. Você não vê o personagem protagonista todo. Raramente, sabe? De crítica ação, muito especial. É tudo o love call. É um molde praticamente. Você tem os mesmos atores, inclusive. Por que você não vai ter um personagem dele no solo? Por que você não vai ter um personagem no solo no solo? Por que você não vai ter um personagem no solo no solo? Por que você não vai ter um personagem no solo no solo? Muito disso, a gente não está colocando uma cabeça de tensão. E não é tipo... Nós somos todos amigos para você falar assim. Não. É meio que absorção. sabe? Você vê aquilo, você absorve aquilo, você reproduz. Então, o que eu acho fundamental é botar a mão na cabeça e falar, qual é a razão que eu estou criando esse personagem assim? Por que que ele é um homem? Por que que ele é uma mulher? Por que que ela tem em 70 de altura? Por que que ela não pode vir em 50 ou em 90? Então, pensar assim, por que eu estou fazendo isso? Isso é uma escolha que você diria? Isso vai afetar a história? Ou será que a minha história seria muito mais legal sem a minha personagem processada? Então, temos esse monte de coisa pra fazer. E os defeitos que são essenciais, né? É muito chato, o personagem que não tem defeitos, o que é tudo mais dela, não tem... Ah, o menino é inteligente, ela é forte, ela é rápida, ela é inteira. O cara não olha nada, ele mete todo mundo naquele braço, ele é bonitão, ele vai com todos os meninos. É sem graça, você não se identifica, né? Eu, pelo menos, com meus irmãos, é grande lista de defeitos, não me identifico. Então, é legal a gente pensar, tipo, ah, esse cara, ele é assim, ensado, beleza, ele anda, ele anda todo confiante, mas quando ele chega em casa, ele pega, porque ele não tem que utilizar ansiedade. Tá? Dá toda uma diversão, não é isso, pessoal. Não é só o cara de neve, que você pode falar de velho. Ah, quem sabe ele... Ele ande mais reconvertido, mais normal e tal, só que toda vez que ele chega em casa, ele pega pra, sei lá, pra... porque você se pronunciar quando era com criança, ele ainda não vê a criança... Enfim, você dá dimensões, você dá os defeitos. Ele pode não ver a família muito tempo. Ele pode ser um cara extremamente coísta. Ele pode ser um cara que não sabe dizer que tá errado. Ah, essa menina aqui e tal, ou ela pode não passar a conversar com os outros, ela pode estar roubando alguma coisa, ela pode ter uma mania, porque ela pode estar com um escaso e essas habilidades que ela vai. é bom. Os defeitos são muito legais e muitas vezes a gente vai se identificar muito mais com os defeitos do personagem do que com as habilidades. Porque, né, a gente acha, mas todo mundo é meio humildão, assim. Ah, não, vai. Não só dá um jeito, assim. Ah, mas eu tenho uma alegria ali. E aí você vê um personagem com uma alegria e você bate aquela... Tá ligado como é que é? Sabe? Defeitos. E sobre experimentação. Quando a gente tá pesquisando coisas, é sempre bom fazer pesquisa. pesquisar personagens que você gosta, e por que você gosta deles, e o personagem que você odeia, e por que você odeia eles. O que eu acho que os personagens vão ver? O que eu acho que eles vão ver? E na hora de criar, na hora de pegar ideias, vocês também podem pegar por isso na primeira história do personagem internacional. Então, Game of Thrones, novamente, é uma... uma história cuja uma base, né, da guerra, Lannisters, e Tabels, e Varadim, não sei o quê, tem muito a ver com a Guerra das Rosas, né? Uma parte da história europeia. Então, você pode pegar personagens aí na história, nacional e internacional, que, sei lá, Bloody Mary, uma rainha, talvez fosse uma ideia legal de eu pegar uma rainha assim também. Veja jogos bem-sucedidos. Outras mídias também. Então, se eu vou fazer um quadril, eu também vou ver jogos bem-sucedidos, eu também vou ver livros, livros e séries bem-sucedidas, né? Não vamos deslimitar apenas a mídia que a gente vai fazer, porque isso vai importar uma dama enorme de pesquisa. E conversa com pessoas, né? Eu sou uma mulher, eu não sei o que é ser homem, eu não sei a dor de ela, eu não sou de cruzar. Se eu vou apresentar, vou fazer um quadril, aí ele chega um cara de pai, ele dá um juro de saco, ele fala, ah, ele foi de uma corrida. Se eu mostrar para um amigo meu, ele vai falar, não, 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 você está errado. Você vai cruzar em bordo. Não é assim. Então, conversa com as pessoas. Ah, eu não sou, ah, eu sou cara, vou fazer uma personagem de menina, conversa com ela com seus amigos, com a mulher, bíblia, você acha que isso está legal? Você acha que isso me apresenta? Você acha que isso está ofensivo de alguma forma? É legal conversar com pessoas, às vezes elas podem dar ideia, do tipo, eu queria ver um personagem mulher assim, eu queria ver um personagem negro assim, eu queria ver um personagem homossexual assim. As pessoas dão ideias ótimas e não vão ser ofendidas se você perguntar, obviamente, com respeito deles. Você acha legal isso? E sobre história, né? Temos que pensar em histórias que não vão ser iguais às outras. Mesmo que eles comem uma escultura narrativa, é legal de nos colocar o nosso toque nas próprias histórias. E o que faz os meus personagens serem incríveis que a audiência se identificar com eles? São defeitos, é a coerência, é... como é escrito, se está tridimensional, se não é que o meu personagem é só sem braça, o que vai fazer a gente não ficar? É isso que a gente estava falando aqui. Temos defeitos, temos qualidades. Todo mundo senta de um jeito diferente. Tem um monte de gente sentada, cada um está sentado de um jeito diferente. E isso diz muito a respeito. E que pedaço seu vai estar na alma, né? O que eu quero contar? Então, para o homem que eu falei, eu queria fazer uma personagem que fosse uma personagem que fosse um homem que dá uma porrada no mundo. Não que nem fosse a menina que era da inteligente do mundo, que era da ativa não. A pessoa para a porrada, é a menina que ela mandou. Ah, por que não? E aí, fui criando história, e às vezes você começa com uma ideia que pode parecer gamba, mas se você colher ela à direita, ela pode ser uma coisa legal. E pode passar, por favor. E sobre coerência, né? Aqui nós temos duas snipers no deserto, no ambiente hostil. Qual delas? Um parece mais crível. Ou identificado. Especial para as mais mulheres, né? Então, a gente acha desculpas muito idiotas para fazer com sinais que não tem o mínimo sentido, a mínima coerência em prol de vai vender. E, cara, das coerências é o jogo que mais ganham prêmios até hoje no mundo, que é a história de um cara de 50 anos e uma garotinha de 14. Então, se falar que é pra vender, você manda a pessoa, né? Um cara legal, onde você está no pátio, e mostra o personagem de detalhes. Então, aqui temos uma personagem redesenvolvida que todos os detalhes dela têm coerência. O cinto dela também mostra a prótese da mão esquerda. A prótese da mão esquerda dela é do jeito que o volante fique fixo. Você vê que ela tem o cabelo raspado e que ela tá na coerência deserta, que deve ser calor. A ordem de graxa dela é uma marca de guerra. Você vê a pose dela. Se ela tá pegando mais águia, ela não está indo conversar com alguém. Ela não parece uma nossa praia. E até os detalhes aqui embaixo, né, com esse adorno do cinto, é pra mostrar a cidade onde ela vem. Que é aquela coisa de que, ah, as mulheres são posse, e aquele programador que eles contextualizam no filme. Mas até os detalhes que seriam estéticos, tem coerência. Aqui nós temos uma viagem de biquíni, cuja desculpa ousada foi que ela faz fotossíntese. E no jogo anterior, né, nos jogos anteriores, tinha um senhor de idade que também fazia fotossíntese, que infelizmente não estava de biquíni, ele estava trajado com os pés e a cabeça. Que é bem decepcionante. Então assim, a gente dá capacidade de desculpas pra botar feitos e nudez em qualquer coisa. Mas o público não é burro, a gente olha e diz, meu, pelo amor de Deus, cara, o que você vai fazer com essa roupa? A mesma coisa com os caras, né? Heróis com taguinha? São super-heróis de taguinha? Talvez, sei lá, cada um dos outros, talvez não seja o melhor investimento pra você combater o crime. E sobre discípulos ainda, né, eu queria falar um pouco sobre o grupo. Vou falar bem rápido sobre o que nós fazemos para mostrar o que o personagem vai fazer e o que ele vai fazer pra conseguir o que ele quer. Então, o personagem, finalmente, é legal você botar que ele tem algum objetivo. Mesmo o mercado, o objetivo dele vai ser vender. Ah, ele vai vender. Você pode dizer que ele quer vender e ele trabalha dia e noite no jogo representado por aquele investimento que está instalado. porque a, sei lá, a filha dele está doente. Sei lá. O que ele vai fazer pra conseguir o que ele quer? Ele vai vender, vai conseguir dinheiro, vai comprar remédio, esse negócio aqui, por exemplo. E, como eu vou passar a uma iniciativa que ele é hoje, normalmente, podemos botar coisas tipo no mercador, ele usa um marquinho, ele usa um broche. Você acha que é esquisito? Por que esse cara tá usando um broche de, sei lá, de novo curso? Ah, é porque a filha dele botou pra ele. Ele gosta muito disso. Então, você não. Coisas bem pequenas vão dar detalhes legais, com esse personagem. E, a partir de fichas, né? Eu gosto de pegar os personagens que têm alguma importância no quadrinho especial. E eu faço fichas, vem tipo um VG dele, VG, assim. Ah, ele é prometido ou ele é prometido? Qual é o nome dele? Como são os apelidos dele? Qual é o nome verdadeiro dele, caso ele tenha um apelido? Ah, qual é esse? Qual a altura? E você mata coisa de tipo, ele tem religião? Como ele lida com a religião dele? Pode ser assim. Ele tem religião, ele é, sei lá, vitórico. Como ele lida com a religião dele? Ah, ele tem pergônia, porque ele tá morando em algum lugar, ou pode, sei lá, sei lá. Como foi a passada dele? Qual é o principal defeito que ele acha que ele tem? E qual é o principal defeito que ele tem, de verdade? Quais são os amigos dele? Enfim, são fichas, meio tipo um fiche B e VG. Se você quiser, pega uma ficha de conflitos, VG, bota a bolinha A, o atributo dele. Isso é legal. Você vai ter uma ideia mais concreta de quem é aquele personagem. Então, eu queria agradecer e deixar o tempo para perguntas também. Eu falo bem rápido, nós temos um gostinho. Então, vamos nos para perguntas. Opa, opa. Opa, agora tá, muito obrigada. Mas sobre a obra, quais são os fiches e características repetidas nas línguas, nos quadrilhos, que são repetidas que são boas ou alguns que são ruins? A pergunta é difícil. Eu acho que o conceito de bom e ruim é bem complicado, mas eu não gosto das características que vão prejudicar a imagem de um grupo em si. Então, por exemplo, um clichê é que, ah, vai ter um homossexual e ele vai ser olívio gômico porque ele vai ser igual a louca. Prejudica um grupo, sabe? Você tá fazendo mal porque você tem um milhão de tipos de homossexuais e isso prejudica um grupo. Ou, por exemplo, a mulher no grupo vai ser quem vai ser sequestrada, quem não vai devolver a utilidade, que não é um problema. Ou a pessoa vai estar andando de biquíni. Esses são os clichês que eu acho chatos. Ou, tipo, o cara vai ser um monzão, ele nunca vai poder chorar, ele nunca vai poder demonstrar sentimentos, senão ele é um fraco. Isso prejudica um grupo grande de pessoas e a gente absorvendo isso, na minha opinião, assim como a gente absorve o que é naturalizado como um homem, como uma mulher, um homossexual, o que é um homem asiático, o que é uma pessoa transcendente, o que é uma pessoa gorda, magra. Quando os clichês falam muito de um grupo inteiro e eles sempre botam aquela mesma tecla, eu não gosto. Eu, sendo mulher, eu fico apresentada quando eu vejo personagem tipo quiet, a moça de biquíni no deserto atirando com closes, né, bastante descomportadas. Então, tipo, pra mim é uma coisa que prejudica eu como mulher, porque as pessoas vão absorvendo isso inconscientemente. Como é que a gente vai fazer conscientemente? Tipo, ah, assim que as mulheres são, sabe? Mulher, ah, qual a função da mulher? É ser sequestrada. É ser estar na geladeira quando a mulher encontra ela morta. Ou tipo, ah, tem um personagem burro, qual a função ali? Vai ser o primeiro a morrer no filme de terror. Então, tipo, é idiota, eu acho. Porque você limita um pouco inteiro. Fichês bons? Tem muitos fichês que eu acho que funcionam, mas... A própria história da jornada do herói, ela é um grande clichê que todos fazemos. Meio que é um grande clichê de escultura. Um clichê de que, no final, o herói vai passar por um grande dilema, um grande problema, vai escarter e vai ressurgir. É um clichê que, por mais que, sei lá, aconteça em praticamente todo aquele tipo de mídia, a gente continua achando legal e a gente continua se emocionando, sabe? Eu vejo isso em várias coisas. Os clichês que o personagem passa do vilão pro herói, ou do herói pro vilão, porque é o geral, porque dá uma bidimensionalidade. Eu acho que os clichês narrativos que não estão prejudicando um grupo como um todo, não estão diminuindo um grupo a uma bidimensionalidade muito errada, eu acho legal, porque eu gosto. Eu não vou perguntar, a pergunta é difícil. Mais pergunta, gente. Mais pergunta, gente. Os dias? Aola? O que? O que? O que? O que? O que? O que. O que.. O que? O que? O que? O que é que é pra ganhar, pra ser um pior, sem a intenção. Você contemplou, já hoje, as personagens do Overpower, que são mortais, eles sempre vêm e tudo mais, mas, enquanto isso, acaba sendo um negócio muito bom pra história, como é que acaba se encaixando bem de todo o contexto? Eu acho que funciona quando o contexto funciona pra ele. Então, de manhã eu tô mencionando lá no workshop, do Dr. Manhattan, do Watchmen. É um personagem que, sei lá, em toda minha lembrança, de todos os quadrinhos, ele é um personagem mais forte, porque ele tem um poder molecular, ele destrói coisas a nível molecular, e ele consegue se reconstruir, então ele é importá-lo, e ele pode matar e desconfiar o que ele quiser. Mas, no Watchmen, eles pensaram que o contexto era, o que aconteceria se tivéssemos heróis da vida real, no contexto real, numa situação de pós-Guerra do Vietnam, Guerra Fria, e eu acho que o que acontece é, eles fizeram um personagem, era um ser humano, que ele sofreu essa desconfiburação molecular, acabou se reconstruindo, e ele é um personagem extremamente iniquista. e ele começa a ver, tipo, eu tenho tanto poder, eu tô tão acima disso, acima dessas pessoas, acima da terra, de intrigas pessoais, que isso não me interessa, que a própria ideia de vida, né, o milagre da vida é superestimado. Tal como, ah, esse planeta aqui, esse planeta aqui, ah, deu um grãozinho de areia que tá mais brilhante, e pra ele é tão importante quanto ela tem vida. Então, eu acho que o contexto funciona. No caso do Manhattan Air, você tem uma coisa mais poderosa do universo, no contexto atual, funciona pra isso. É, se você tiver um vilão que ele é assim, que ele é extremamente superpoderoso, eu acho que vai funcionar se o contexto for de, talvez você tenha um herói igualmente superpoderoso, ou de que esse vilão é mega-poderoso, mas o defeito dele é, ele transforma, sei lá, ele não quer, ele vai fazer outra coisa. Acho que varia muito no contexto, mas um exemplo que eu gosto muito é ótimo. também vale muito a pena ler, pô, um trabalho muito sensacional, de gostar nos conferidos. Então, não sei se responde minha pergunta, mas... Tem mais, gente? Temos aí nos... Turma... Angelo, pelo Deus. Então, tá muito obrigada aí pela presença, espero que tenha gostado, muito obrigado, muito obrigado, muito trabalho, eu não tô enchendo a cara aqui no patrimônio.